Um soninho tranquilo em um lar repleto de amor. Mas se prestarmos bem atenção, não é apenas um bebezinho. São três, Javi Lourenço, Juan Levi e Maria Lana Luna. A família que morava em Pernambuco veio para Andradas em busca de oportunidade com o trabalho na área de cultivo de flores. Após um ano de atividade por aqui, a mãe descobriu a gravidez. E claro, quando soube que eram trigêmeos, ficou bastante apreensiva. Eu comecei lá com o doutor Tomás. Esse que é o médico abençoado. Esse é. E ele que descobriu também. Quando eu fui fazer, para descobrir a gravidez, se era um só ou era um arro, não sabia. Aí não consegui fazer os ultrassom. Tentei, todos os quatro que ele passou, não conseguia. Aí quando fui, de terminado de quatro a cinco meses, eu fiz a morfológica. Foi uma surpresa muito grande. Nossa Senhora, eu nunca pensei assim. Eu tinha um sonho, né? A gente que é mãe tem sonho, né? De ter gêmeos. Mas nunca pensei em ter tri. Acho que ultrapassou a minha meta de pensar, né? Mas estou feliz assim mesmo com eles. Estão bem em casa. É o que importa. A gravidez foi conforme o esperado. Mas após o nascimento dos bebês, a mãe passou por momentos difíceis. As crianças precisaram ficar internadas por 20 dias na Santa Casa de Poços de Caldas. Nessas horas correu tudo bem. Diga a você, a dor não é você ter, a dor é você deixar lá. Isso que aconteceu comigo, a minha psicológica afetou muito. E eu todo dia ia para a Poços para visitá-lo. Todo dia na UTI, todo dia era choro. Todo dia quando eu vim embora era choro. Não tinha condição de não chorar. Porque dava a mãe que é mãe e o instinto de mãe é a gente ter e levar para casa, né? E o meu eu tive e tive que deixar lá na mão de outras pessoas. Dos médicos, das enfermeiras, né? Que são Santa Casa de Poços também, é um médico muito bom também. Não tenho nada de reclamar, só agradecer a Deus. Mas eu estou mais feliz mesmo quando eu estou em casa com o meu filho mesmo. Após o período no hospital, chegou a hora de trazer os bebês para os braços da mãe. E a casa que tinha quatro moradores, sendo o casal e outros dois filhos mais velhos de seis e cinco anos, agora tem sete. Não é uma rotina fácil. Todos se ajudam para que nada saia do controle. Deus está me capacitando agora para conseguir cuidar deles, porque é difícil, não é fácil não. Um chora, os outros choram. Um para comer, os outros comem no mesmo instante, para tomar banho é a mesma coisa. Só que Deus deu o que necessário, o que eu precisava, né? Deus só dá o que a gente pode carregar, o fardo, o povo fala, né? O Victor Hugo, o Victor Hugo, o nome dele. Ele me ajuda bastante. Um pouco de ciúme que tem, mas é normal. E a gente fica dividindo a atenção para eles, para os dois e para eles três. Porque eles estão precisando mais dos pequenos, depois nós vamos para os outros. É assim que nós estamos fazendo. E as ajudas vêm de mãe, dos meus irmãos, da minha cunhada e por aí nós estamos levando como Deus quer. Eu penso assim no meu ponto de vista, vou até falar assim. Na meu ponto de vista, eu achei que era para ser três mães, cada um menino, né? Não, eu fui uma mãe só com três crianças. Isso que é meio turbulento para mim mesmo. Eu mesmo não acredito, porque tem três na minha cama, assim, na família, né? Alegria, mas é meio surpresa também, meio angustioso. Apesar do carinho de toda a família, a realidade é que a chegada de mais filhos interfere diretamente no orçamento. Os gastos praticamente triplicaram. A mãe explica que recebe as latas de leite da prefeitura para complementar a amamentação. Porém, existem outras despesas. Algumas pessoas ajudam com fraldas. A população de Andradas, de Poço, também já ajudaram. Agora, de Andradas, está vindo muita doação de fralda. O povo está se civilizando, que é a minha história, né? Para ajudar, porque também comprar fralda também não dá conta. É muita fralda que gasta. As pessoas interessadas em ajudar a família podem deixar as doações nas lojas. Cantinho de Luxo, na rua Doutor Delfim Moreira, 423. Pérola Rosa, rua Eduardo Amaral, 626. O que puderem, fralda, leite, lenço, o que a população puder ajudar, agradeço. A gente não tem um assim específico de querer aquilo, entendeu? O que o povo quiser doar, ajudar, a gente agradece. A doação está ficando na Pérola Rosa, eu acho que o nome é esse. Ela está ficando ajudando, vai arrecadar e as pessoas vêm trazer aqui, não tem como a gente buscar. Então, assim, na correria. Uns falam, entram em contato comigo. Diga, vou te fazer doação de roupinha, você aceita? A gente aceita. Fralda, a gente aceita. A gente está aceitando tudo, a realidade é essa, né? A gente não pode também estar dizendo assim, eu vou querer uma coisa especificada, só quero fralda. Não, eu não vou prestar só de fralda. Apesar do produto de gênero também deles, né, que gasta muito também.